Olá caros, vim trazer a experiência de uso de fato na prática do facão Ecoda, é o facão do predador. Devemos comprar ou não? Devemos investir ou não? Vale a pena? O que você acha? Eu achei péssimo, por quê? Porque esse facão não aguentou 10 golpes num galho, isso mesmo, num galho de 25 a 30 milímetros. 3 centímetros. Dentro ali no espigão, a parte interna, a alma do punho, simplesmente quebrou num galho, mas é um material poroso e simplesmente não aguentou. De fato o facão impressiona o peso, a lâmina é boa, o punho é ruim, o pino que faz ali o aperto do punho, no espigão ele vai se soltando e ele vai ficando frouxo. Esse espigão não comporta o peso da lâmina. Aqui a descrição fala o seguinte, facão militar tático extremamente afiado, pesado, show de bola, informação correta. Compre agora o nosso facão, peça robusta, sim, robusta mas frágil. Muito afiada, ok. Lâmina feita em inoxidável, não enferruja. A gente tem a avaliação aqui do pessoal que tem a nota 4.7 de 5, porém todos eles a recém tirando da caixa. Então, resumindo, é um facão extremamente bom na bainha, parado, sem dar nenhuma pancada nele. Para aqueles que compraram, espero que não aconteça o mesmo com você. Um grande abraço e que o criador os abençoe. Um grande abraço e que o criador os abençoe.